Olá pessoal, na última aula eu mostrei sobre o Combox, eu vou mostrar uma coisa bem legal no Combox, que é o seguinte, nós podemos fazer o Combox aqui, vou primeiro mostrar assim, ele mostra aqui os nomes, mas eu poderia mostrar uma tabela aqui também como é, tem lá que seria código, nome, telefone, vamos fazer isso, e é muito fácil, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, na minha query que eu tinha feito o manual aqui, eu não tinha colocado o telefone no código que eu vou colocar, é muito simples também, telefone, só vamos testar para ver se está certo, apareceu aqui, código, nome e telefone, mas vamos fazer aparecer esses três dentro desse Combox aqui, aí vocês vão ver como é que é simples, a primeira coisa assim, dentro da Combox aqui, eu tenho aqui o Content, diferente, certo? E eu tenho aqui o Tipo, então eu vou colocar Table, e aqui eu vou editar as colunas, aqui no caso eu já tenho a primeira, então eu vou criar mais uma e mais uma. na primeira eu vou colocar ID, na segunda nome, e na terceira telefone, aqui vai ser numérico, ok, e vou linkar ele aqui, link, ID, nome, link, nome, telefone e telefone. Pessoal, é muito fácil, agora vamos testar, ver se funcionou, aqui ó, nós temos uma tabela, um Combox como se fosse uma tabela, que aparece o código, o nome e o telefone, muito legal né? Só que aqui ó, ele não mostrou para mim, o nome da pessoa, provavelmente aqui é só alterar o seguinte ó, vou vir na descrição, a coluna para mostrar, eu quero mostrar o nome, aqui ó, tá ali, muito simples, e aí sempre é só, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.